E aí galera, boinhas trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez a galera trazendo um vídeo aqui de mais um Monsters Bom galera, eu tô fazendo dois vídeos no dia porque é pra compensar que o vídeo ficou travado, o último vídeo, me desculpem galera Foi um erro do Youtube, não foi meu, ele ficou tipo bugado Aí eu tive que fazer algumas coisas lá pra tentar consertar, mas me desculpem mesmo Vou tentar não fazer isso mais acontecer, eu ia dar re-upload no vídeo, só que eu tinha esquecido que eu já tinha excluído o vídeo Pra não deixar meu pescoço tão pesado, muito vídeo não pesa tanto, mas sei lá cara Então desculpem, obrigadei os três amigos que utilizaram o código de referência, caso você quiser um tipo zero também Vou continuar tendo a descrição, só sair em opções e isso aí Boas notícias, ah, hoje é segunda-feira então, ganhamos aqui um estrelato e cinco gemas Bom galera, eu acertei um pouquinho aqui a ilha, a nossa ilha Obrigada por acender a tocha galera, me desculpem, não dá pra acender de vocês cara, são muitas pessoas Então tipo, eu não vou cara, conseguir acender, desculpem mesmo Pum, fizemos outro fantaminho aqui, que legal né gente Fizemos outro fantaminho, vamos compartilhar, ganhar uma gema Eu acho que agora nem tá mais importante, tão importante assim as gemas Mas vamos pegar né cara, que importante Eu vou deixar ali mesmo, depois eu arrumo tá galera Tá meio estranho esse cara aqui então Eu tentei dar uma arrumada aqui na ilha pra deixar mais legalzinho Eu vou deixar ali 100% feliz 100% feliz não Level alto, 11 tá bom Bom, vou pegar aqui e eu vou tentar fazer outro açucar bush Porque agora eu quero fazer açucar bush Falando que eu ponho o selo primeiro, então vou pegar um conho o selo aqui Deve ser a mesma coisa, mas tudo bem E, por favor açucar bush e açucar bush moleque, boa Bom, aqui não tem nada pra fazer Então eu vou visitar a ilha de Flo Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, então, tipo, deixa um like mano Sério, porque a série mano, tá muito da hora essa série galera Vocês tão dando muito, muito like velho E cara, isso me deixa motivado velho, fazer vídeos Sério, obrigado pelos comentários toda hora, todo mundo apoiando velho Muito obrigado Eu esqueci de marcar como faz o papai noel lá Eu vou pesquisar rapidão aqui Eu vou dar um corte no último Obrigado por acender minhas tochas E eu vou fazer uma coisa, tá ligado Bom, eu vou remover este carinha aqui Ele não é tão importante, eu não sei porque eu tenho três dele Então eu já vou até remover ele aqui Vamos alimentar ele E galera, eu já posso comprar coisas na estrelógia agora, cara Vamos observar aqui O que eu posso comprar? Estrelógia Olha, eu só tenho, eu não sei comprar Uma coisa muito legal aqui pra comprar, cara Mas eu não sei se eu vou economizar ou o que eu vou fazer Bom, propaganda E eu vou pesquisar rapidão Como fazer o papai noel lá, o novo E o cenário aqui vai diferente toda hora E cara, agora, só agora que eu percebi Que é a cabeça de uma pessoa Só agora, só agora que eu vou perceber Ó Será só agora que eu vou perceber mesmo Bom, galera, eu vou dar um corte no vídeo aqui Só pra saber como que faz E eu vou, é, pra ler a ideia dos seus comentários, né O comentário de vocês é muito importante, eu de cara Então muito obrigado a todas as pessoas que comentam no vídeo E é isso, eu vou lá e já volto Bom, galera, voltei Eu, eu acho que eu sei quem é Obrigado ao Bartman Eu sei que tem muita gente mais que comentou Mas foi o primeiro que eu ouvi É o Bartman, o canal do Bartman E eu vou tentar fazer aqui Espero que dê certo, cara Vamos casar, galera Ó, galera, e eu queria agradecer Ao SubZeroGamer, ao Carlos Eduardo, ao FechaSaporta, MSMFanBR, Victor Pereira e tipo, mais um monte de gente Só que eu sei que você viu a Nathalese, que é o 4 Me desculpem É, por vocês falarem aí nos comentários Como faz, como faz, tal, algum negócio, tal E vamos lá, cara, por favor, velho Não, é, não deu É, caso não for isso, galera, escreve aí nos comentários, por favor, como faz E é isso, mano, não foi de primeira Eu sei que também tem uma porcentagem, não é 100% de chance É que tá todas as 10 caixas acesas, tal, sei lá Vamos indo aí Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Eu não preciso acender minhas tochas, tá, galera Quem não quiser, cara É porque, tipo É que eu não acendo de vocês, mano E, tipo Eu fico triste por não retribuir E, mano, eu vou até que vender esse pompom, cara Porque eu tô muito lotado de pompom E vocês usaram aqui Deixa eu pegar aqui É o Riff mais o T-Rox ou o Pata de Peixe Eu vou pegar agora o Riff e o T-Rox Vamos ver se eu consigo fazer o cara lá É, não, ainda não Não damos sorte, hein Eu preciso adicionar mais tochas aqui Eu vou fazer essa coisa Eu vou adicionar mais tochas Eu sei que ele não tá bonito, galera Tá no mesmo cenário ali, as tochas Os tempos tá meio feio Mas calma Depois eu faço Eu deixo tudo pra arrução Depois eu pego uma hora e eu arrumo tudo Pra Pra Abrir esse negócio aqui Pronto Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, oito, nove Tá, só mais aí E galera, tipo, eu vou começar aqui com as pessoas que não tiverem um plano monstro, porque tipo, elas devem ter parado de jogar mais seguindo monstros, aí tipo, não vai ficar na tribo, né, off, vamos dizer assim. Então, eu vou ficar com as monstras muito bonitinhas, e eu fiz mais uma vez esse cara aqui e, caraca, deixa eu opar todo mundo aqui, tá difícil, né, gente. Bom, todo mundo roubado, todo mundo tá feliz, e agora vamos tentar fazer alguma coisa randômica aqui, só pra ver o que sai, vamos fazer o passarinho, tem um arbusto. Vai demorar? É, quatro horas, eu acho que eu fiz o passarinho, de novo. Vamos ver aí de atucar bancho, só pra pegar o negócio. E a tribal, já vou contribuir aqui, é, saiu algumas pessoas, na verdade quem tava aqui, eu não sei. Eu não sei. Ahn, então, galera, é, na partir do próximo pessoal, assim, tipo, na alimentação monstro, eu vou tá quitando toda a tribo, e treinando mais pessoas, tipo, o Eduardo Henrique, essas pessoas aqui, não viu muito até agora. Ahn, deixa eu ver quem eu adiciono aqui. Tem quantas vagas, tem uma. Ahn, vou atirar na cara. Tem que ver que tem tudo aqui, gente. Hmmmm, tem falta de peixe, tem. Tem tudo aqui pra vocês Eu acho que não tem isso É, não tem Vai esse Seu escolhido Bom, voltei Adicionado E bom, vamos visitar a ilha de todas as pessoas aqui Bruno Calado Fazer o que, né? Bruno Calado Aqui Eu vou visitar só duas ilhas, tá, galera? Porque a gente não fica tão grande Curtir Ó Legalzão Vai ficar bem da hora quando você tiver bastante mãozinha Dá pra ver logo de cara Bom, vamos aqui A ilha de todas Ó, tá top, mano Tá legalzão Só recomendo você, tipo, fazer igual Tenta fazer igual Bom, você tem que te roda isso aqui Mas você põe um aqui Põe um grande aqui E põe um outro aqui Aí, tipo, nesse balm aqui Você põe aqui no meio E tal É só uma dica, tá? Não precisa, tipo, fazer Valeu aí E agora vamos ao Lorde Hades O Lorde Hades O Lorde Hades Vai baixar mais Vamos ver Assim deu uma tocha pra você Ó, mano, esse arbusto aqui é da hora Nossa, tem bastante coisa rara, hein? Legal? Ó, ficou legal, ficou legal Vamos ver Vamos ver Aí é de fio Caraca, eu não tinha visto essas árvores dessas pedras Fica muito maneiro, cara Caraca Fica tudo inventado nessa ilha de fio Fica muito top Nossa, a bandinha tá top Legalzinha Tá legal Vamos ao próximo Josley Josley Jota Aqui Josley Josley Adeeus Josley 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 Ih, não tem joe Vimão Qualão é um srcinho Não vai nem sim Matheus Josley Eita Eita Cheu vcsos Tak mais te is Para freq Aqui, Joslin. Galera, Dino 6 tem um asterístico na frente, cara. Ok, eu vou na Ilha de Filho primeira. Nossa, gostei. Nossa, mano, tá muito top. Caraca, você vai preencher tudo de DJ. Vai ficar legal, hein, velho. Uma coisa, uma ideia, tá? Que eu achei muito legal. O que você pode fazer é crescer dois cornocelos aqui. Cornocelo, tirar esse daqui do meio e crescer esses dois. Eu sei que vai lançar 40 diamantes, mano, mas vai ficar bem top se você crescer esses dois aqui. Vai ficar grandão aqui no meio. O problema é que não vai dar pra ver aqui atrás. Você pode deixar isso daqui na frente, vai ser o cornocelo. É só uma dica, né? Mas tá muito da hora saindo. E agora vamos ver de planta. Caraca, você gosta dessas bandeiras. Oh, tá legal. Legal, legal, legal. Vamos para o próximo. E lembrando da marca, se vocês quiserem que eu visite a ilha de vocês, é só escrever nas crenças. Ó, tá legal. Tá meio bagunçadinho ali, mas tá da hora. Tá meio estranho, porque na minha ilha isso também fica estranho, tipo, esse daqui tá um pouquinho mais pra cima do que essa. Isso fica meio estranho, mas na minha ilha também acontece isso. Isso é meio triste, né, cara? Mas ok. Ó, aqui tá legal. Ó, aqui tá legal. Gostei aqui. Gostei dessas tochas aqui na frente. Como é estranho essas tochas aqui na frente. Mas tá legal, pô. Tá legal. Vamos ver... Sub-zero. Música fatal. Mas tem um monte de um player. Música fatal. Música fatal. Música fatal. Nossa, tá muito legal esses pisca-pisca brilhando aqui na frente. Tipo, sua anilha, cara, tá meio apertado Nossa, mano, tá muito legal esses três Nossa, que grandão Sua anilha tá meio apertada, ficou bem legal Só que tipo, esses negócios também aqui É como eu não vou comprar um cara lá É custar um milhão É um negócio que dá Eu esqueci o nome, cara Que dá felicidade pra todo mundo Lembra que o negócio tá em qualquer lugar Aí vai ficar bem mais da hora aqui É que tipo, tem um monte de negócio aqui no meio Aí ficou meio estranho Mas ficou bem legal Com essas pisca-pisca aqui E com esses três monstros grandes aqui Ficou bem da hora Aqui é a mesma coisa, mano Eu compro aqueles arcos que vai ficar bem da hora, mano Porque tipo, ficou, olha Ficou muito estranho, tipo É que tipo, a trilha de planta ficou legal Já ficou bem mais estranha Tipo, tem um monte de, tipo Eu só falo tipo, me desculpa É porque tem tipo, algo de nome Eu não tenho esses negócios aqui no meio Então eu recomendo você comprar Porque esse negócio daí fica meio estranho Mas ficou legal, ficou legal Bom, vamos lá no próximo Desculpa, eu esqueci do que agostei Bom, vamos aqui ao Fred Guilherme Aqui Ó, aqui vai ficar legal Aqui você vai por alguma surrigante, não vai? Ou não, não sei Tá legal, é que você tá em construção ainda Não dá pra prever se vai ficar legal ou não Até agora parece que vai ficar legal Aqui é a mesma coisa, você tá em construção ainda Tá bem da hora Bem legalzinho Só que é a mesma coisa aqui, cara Só que aqui eu acho que você leva os 16 Então você deve ser um pouquinho mais pobre É... Esses negócios aqui na frente, velho Tá muito estranho O próximo é o Caminhos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo eu já sei que ele tá lá na frente Porque ele tem um asterisco Porque eu tô da hora hoje Carlos Eduardo Aqui Você, Carlos Eduardo Vamos visitar a Ilha de Planta Ó, tá legal Nossa, mano, que da hora, velho Nossa, mano, ficou muito legal Tipo, você fez tudo verde, né, velho Ficou muito legal Cara, uma coisa que eu recomendo o Paca você fazer O Paca que vai ficar muito da hora Põe outro moleque ente aqui, velho Sério Tira esse, tipo, sei lá, mano Tenta pôr em outro lugar Porque aí, tipo, vai ficar só planta aqui no meio Vai ficar tudo verde ali no meio Vai ficar mó da hora, velho Eu sinto que vai ficar mó da hora É só uma dica, então Vocês vão fazer um modo do tipo Ficou bem legal, velho Vamos a Ilha de Friu Ó, legal a Ilha de Friu Eu não consigo fazer, tipo, igual assim Cara, eu sou muito bom nisso Bem legal, senhor Vamos ao próximo O Gabriel Santos Gabriel Santos Gabriel Santos Gabriel Santos Gabriel Santos Nossa, tem bastante Gabriel Aqui, senhor Aqui, Gabriel Eu conheço o que causa a tua foto Se você quiser que eu coloque o seu código na descrição para as pessoas adicionarem E nossa, vai ficar muito absurdo Se você quiser que eu coloque o código É só pedir aí, mano Colocar nos comentários Que aí Eu não tá respondendo todo mundo Eu não respondo tudo, mano Eu tô tipo Que mora, cara Que tipo Tem uns spawner lá Que é tudo, mano Mas essa Ilha é que é da hora Mas fala aí, mano Eu quero saber qual o sonho que esse cara faz Nossa, tá muito legal Ele tá tudo aqui, velho Que legal Olha, tá da hora Não, tá da hora Será Muito fácil Muito legal Vamos Vamos numa ilha diferente É que você é legal Eu vou numa De água O próximo é o Rio Aqui, ó Tá cantando a frente Aqui, ó Aqui, ó O Rio Vamos visitar Esse daqui Eu sei que ele é muito pacas, velho Tipo A Ilha dele Sabe muito da hora Esse cara é muito evoluído, velho Meu Deus, velho Que louco, velho Vamos ver ele Já se tem a bucha Ele é disso que eu vou achar muito legal Eu sei lá, mano Ficou meio estranho com esse acelerador Ficou meio estranho com esse acelerador Eu sei lá Ficou bem estranho, meu Eu preferei assim Mas você que sabe Mas você que sabe, né Cara, a Ilha é sua Você leve o mó Então eu planto o mó E o próximo é o Drico Moura É o último Cara, já vai deixando Vai Vamos lá Cara, nossa Tá Tá bem curto Tá bem curto Que você pediu Direito Direito Aqui está a Ilha de Friu E a Ilha de Águia Aqui está a Ilha de Friu Aqui está a Ilha de Friu Aqui tem muitos monstros Tenta fazer monstros aqui Porque a condição está com o meu mundo Então você pegou E, cara Legal, legal E é isso o vídeo, cara É isso, é isso Espero que vocês tenham gostado É, eu peguei o moço de vocês aqui na tribo, tá Pra ver se não Eu vou me tá quicando Por causa que vai ter pessoas Ops E... É isso, mano É isso Valeu Falou E Fui